Gravando Yeah, yeah, uh, que vez que eu estou louco, eu desmandei essa Yeah, 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 uh, que vez que eu estou louco, uh, uh E o outro mundo que eu me mudei, eu esqueci Quando o meu perfume nunca mais me deixou Desde aquele dia eu monto sem parar Mas quando eu te pego com ela, eu vou comprar Eu sou, yeah, 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 boom E deixa tudo aí, boom, boom, boom Eu chão doom, boom, boom, boom Eu sou, yeah, 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 boom E deixa tudo aí, boom, boom E sei lá, bah, 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 bah 私 já 여기서 não me ajudou E sei lá, mas Cupine Eu nee, vou me ac изменer Eu espero nunca embora Música Música Música